Iniciando aí Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí então Lúrian, Nath, Alexander, Everson, entre todos aí que ainda vão entrar O pessoal ainda está meio procurando o link Eu publiquei lá no grupo, vamos ver quando o pessoal vai conseguir chegar aí, certo? Pessoal, vamos lá então, compartilhar aqui minha tela Na aula passada a gente falou sobre grã, os princípios aí da identificação bacteriana Começando aí, principalmente como eu vou semear, como eu vou começar a identificação Falamos de grã, bastonetes, cocos, entre outros primórdios aí, tá bom? Então na aula de hoje, nesse princípio da identificação Eu vou trabalhar aqui, olha Um pouquinho da aula passada, onde a gente falou que toda a identificação bacteriana começa Pela semeadura em um meio não seletivo Afinal de contas eu não sei o que vai crescer Se é grã positivo, se é grã negativo, tá bom? Não seletivos, tá bom? E seletivos nesse princípio aí, olha Sempre eu escolho aí um caldo BHI Sempre também eu escolho aí um meio não seletivo sólido Como por exemplo o agar sangue E um meio seletivo No caso aqui o agar maconquei, certinho? Então pessoal, dentro desse primórdio, olha só A gente vai pegar lá o suave De uma secreção qualquer, como a gente viu na aula passada Certo? O material clínico, eu vou abrir aqui o tubinho não seletivo Certo? E vou literalmente abrir e começar a semeadura Olha lá então Colocando um pouquinho no agar BHI, agar sangue e também no agar maconquei Então quando eu faço esse princípio aqui, olha Vou lá, dou dois mergulhinhos no caldo BHI Passo no agar sangue, passo no agar maconquei Eu estou semeando o material de forma prática Sempre de um meio não seletivo em caldo Passando para um meio não seletivo sólido O meio seletivo sólido, que seria o maconquei Depois eu tampo o não seletivo, caldo E venho com a alça bacteriológica e promovo aqui um esgotamento de alça Certinho? Então esgotamento de alça A gente vai fazer aí, olha Em três planos diferentes A forma de zigue-zague Ok? Olha lá, primeiro plano, segundo plano, terceiro plano E aí também vou pegar a mesma alça bacteriológica e fazer essa mesma coisa em três planos No meio seletivo Olha lá, primeiro plano eu carrego a alça Segundo plano eu vou promover, então, uma estriazinha em zigue-zague O terceiro plano, né? Eu vou promover, então, mais uma estriazinha em zigue-zague Então eu fiz em três planos O primeiro nesta posição O segundo nesta posição E o terceiro nesta posição, ok? Dentro desse princípio aí, pessoal Depois eu vou guardar tudo em estufa E colocar isso a 37 graus Celsius durante 24 horas Ok? E aí, olha lá Deixa eu colocar aqui Com algumas pessoas Pronto Olha lá, então, pessoal Depois que eu fiz isso, né? Para o agar-sangue e o caldo BHI A gente coloca dentro de uma jarra com vela, certo? E para que serve essa jarra com vela, Éden? Essa jarra com vela aí, pessoal Ela serve para promover uma atmosfera ideal Para crescimento também de estreptococos Se ele estiver presente Então, qual que é o princípio da vela? A vela consome a maior parte do oxigênio E também coloca aí a questão Da liberação do gás carbônico Quando eu coloco a vela para queimar Então, acendo o fogo Tampo a jarra, certo? E aí vai consumindo a maior parte do oxigênio Liberando CO2 Criando uma atmosfera rica em CO2 E pobre em oxigênio Certinho? Então, dessa forma aí Eu vou promover uma boa atmosfera Para crescimento aí Da própria presença do estreptococos E aí eu vou fazer uma lâmina Obviamente, essa lâmina Ela precisa aí Estar em esfregaço seco E aí eu vou corar pela bateria de GRAM Como a gente viu na aula passada E visualizando Pelo GRAM a gente começa a identificação E aí fazendo um link agora com a aula de hoje Por que a gente tem que entender isso? Quando eu coloco o micro-organismo na estufa Eu estou priorizando esses micro-organismos Que eu chamo de micro-organismos mesófilos Onde eu tenho aí A maior incidência de micro-organismos Que causam patologia em humanos Por que? É nessa temperatura que se encontra A temperatura do corpo 36, 37 graus Celsius Certinho? Então, eu também tenho que simular Na estufa Essa mesma temperatura Para promover a crescimento Otimizado desses micro-organismos Eles também crescem A temperatura ambiente Mas de uma forma muito mínima Demorada E também quando ultrapassa 40 graus Celsius Ele também começa a não crescer Então, controle de qualidade Em estufa de microbiologia Pessoal, tem que ser à risca Nessa estufa tem que estar sempre A 35 a 38 graus Celsius Não pode passar disso Porque é nessa faixa Que você vai encontrar E fazer crescer Os micro-organismos Dentro desse princípio aí Da temperatura E o micro-organismo Sempre quando você semeia ele Numa placa de ágaro Ou num caldo Ele sempre vai ficar aqui Olha, na fase estacionária Primeiro acomodando-se ao meio Depois ele vai promover Um crescimento exponencial Onde por ciciparidade Ou por bipartição Esse micro-organismo Começa então A promover aí O seu crescimento De forma bem rápida Certinho Em questão aí De 12 horas Ele já multiplicou muito E em 24 horas Você enxerga ele bastante Colonizando bastante A área ali da placa E depois, pessoal Nós temos aí A fase estacionária Onde o próprio meio de cultura Ele é limitado Ele não pode Suprir essa bactéria Por muito tempo É onde a bactéria Para de crescer Porque encontrou o limite Né? Ou seja A fase estacionária ali Do crescimento Não pode crescer mais Do que aquilo E depois A morte microbiana Lá no meio Tá bom? Isso tudo com um período Do tempo Então semeou A zero time Depois Esta bactéria Vai começar a crescer De forma exponencial E por fim Né? Numa fase estacionária E essa bactéria Vai promover Né? Uma Uma participação Né? Numa colonização Do meio Visualizando isso Seria o seguinte Né? O caldo Né? BHI Ou caldo Tio-blicolato Quando você consegue Né? Semear A bactéria Como a gente colocou lá Colocou dois mergulhinhos No suave Passou 24 horas Olha só o crescimento Como que fica O meio Fica turvo Né? Olha que um meio Que não houve crescimento Ele continua límpido Né? O meio Que promoveu o crescimento Ele continua Ele vai ficar turvo Porque a bactéria Vai crescer ali Vai consumir Né? De forma exponencial Ela vai crescendo Vai turvando o meio Porém vai chegar Um limite Né? Um limite Onde essa bactéria Não tem como Ou pra onde Crescer Então ela entra Nessa fase Que nós chamamos De fase Estacionária Certinho? É nessa fase Aqui que a bactéria Passa ainda Por um período De tempo E depois começa A declinar Porque começa A faltar Glicose Começa a faltar Nutrientes básicos Pra manutenção Da vida Então A microbiologia Ela é muito dinâmica Certo? Você recebeu Material clínico Hoje Semeou Amanhã Se houve Crescimento Você já toca A rotina Fazendo identificação E antibiograma É um crescimento De 24 horas Algumas bactérias Mais fastidiosas Né? Elas colocam Ali então O princípio De 48 72 horas No máximo Elas promovem O crescimento Mas são poucas Bactérias Como por exemplo A hemófilos Demora um pouquinho Mais A A listéria Monocitogênica Também demora Um pouquinho mais Mas a grande maioria Das bactérias Na microbiologia Cresce de um dia Pro outro Né? Turvando o caldo Aqui como você Vê Tá bom? E aí pela turvação Do caldo Você percebe Aqui olha Que esse Esse micro-organismo Aqui ele povoou Tanto a parte Que está rica Em oxigênio Que é essa zona De Que eu chamo De zona aeróbia Tá bom? Quanto a parte Aqui também Pobre em oxigênio Que eu chamo De micro-aerófilo Ou anaerobiose E aí Tem micro-organismo Que cresce Só aqui olha Na superfície Do meio Ou seja São micro-organismos Que precisam Do oxigênio São micro-organismos Aeróbios Tá bom? Da mesma forma Tem micro-organismos Que Só crescem No fundo Do tubo Que são Anaeróbios Estritos E assim como A gente está vendo Nesse caldo Aqui olha Cresceu tanto Em cima Quanto embaixo No meio No meio É aquilo Que nós chamamos De anaeróbios Facultativos Ou seja Eles crescem Tanto em anaerobiose Quanto também Suportam a presença Do oxigênio Então ele turva Todo o meio A maioria das Enterobactérias São assim Tá gente? Elas turvam Todo o meio Certinho? Dentro desse princípio Também Nós observamos Que existem Os micro-aerófilos Percebam a diferença Os aeróbios Eles crescem Na superfície Que contém oxigênio O oxigênio Ele Permeia no meio Até Essa zona Que está Descrita em vermelho Aqui olha E é onde Os aeróbios Crescem Tá bom? Chega abaixo disso Eles já começam A morrer Agora os micro-aerófilos Que são os streptococcus Por exemplo Eles não suportam Nem muito oxigênio Como vocês estão vendo aqui Mas também Não suportam A anaerobiose Como vocês estão vendo aqui Então eles crescem Nessa zona Abaixo da oxigenação Que nós chamamos De zona micro-aerófila Isso é uma particularidade Do grupo de streptococcus Então pelo crescimento Se é aeróbio Se é anaeróbio Se é facultativo anaeróbio Se é micro-aerófilo Ou anaeróbio aerotolerante Você percebe aqui Pelo crescimento No próprio tubo Por exemplo Esses daqui Olha São anaeróbios Facultativos Cresceu bem Tanto em cima Quanto embaixo Turvou todo o meio De cultura Certinho? Dentro desse princípio Você percebe Que essa bactéria aqui Pode ser uma Enterobactéria A enterobactéria Tem esse perfil De crescimento Certinho? Por exemplo Se crescer Nessa zona de micro-aerofilia Você já começa a suspeitar De um streptococcus Qualquer Tá bom? E se crescer Nessa zona de anaeróbio Você começa a pensar Em anaeróbios Como por exemplo Clostridium Tetane Clostridium Botulino São todos anaeróbios Certo? Também nós temos L estéria Então assim Todos esses princípios A gente já começa A identificar Pelo crescimento Microbiano Ali naquele tubo Em caldo Certo? Eu utilizo muito Esse tubo em caldo Aqui Não só para observar O crescimento Mas também Para ter ali Um Um estoque De bactéria Vai que acontece Alguma coisa Com a placa Eu tenho que começar A identificação Tudo de novo Então eu já começo Aqui do tubo Certo? Vai que a bactéria Às vezes Já chegou ali No suave Uma ferida operatória Já passou antibiótica A bactéria Está cansada Ela não consegue Crescer naturalmente Então percebam Dessa forma Pessoal Que o próprio Meio de cultura Ele ajuda A revitalizar A bactéria Por isso que Chamamos de Meio de cultura Enriquecido Tá bom? Que são os Meios de cultura Em caldo Certinho? E aí você começa A perceber então Essas nuances De crescimento Que isso faz toda A diferença Olha lá Por exemplo Uma pseudomonas Ela cresce Ela é um Micro-organismo Que tem aí A sua tolerância Na aerobiose Também Mas começa a formar Esse pigmento Esverdeado Aqui Olha Típico De pseudomonas Tá bom? Então assim Pelo próprio Tubo A gente já Começa a Suspeitar De alguns Micro-organismos Então Conseguem perceber Que essa Nuância Esverdeada Na superfície Do tubo O micro-organismo Cresceu aqui E começa a formar Essa piocianina Característica De pseudomonas Certo? Olha esse outro aqui Lembra que eu falei Dos estreptococcus? Olha como que ele Cresce aqui Tá bom? É Engraçado Professor A bactéria Cresceu Formou Na zona De micro-erofilia Pode suspeitar Que isso daqui É um estreptococcus E é justamente Por respeitar Essa zona De micro-erofilia Que a gente Coloca na jarra Com vela Porque isso Potencializa O crescimento De estrepto Quando você Só pega a placa E coloca na estufa Essa bactéria Pode demorar A crescer Cresce Mas pode demorar A crescer Fica enfraquecido Então quando você Respeita As necessidades Fisiológicas E nutricionais Do micro-organismo Na risca Ele cresce Muito bem Em 24 horas Então é por isso Que a gente Coloca em jarra Com vela Justamente Para observar Esse crescimento Otimizado De estreptococcus Aqui, olha E quando cresce Assim, perceba Que não cresceu Nada aqui embaixo Cresceu muito bem Na zona De micro-erofilia E um pouquinho Na zona De aerobiose É exatamente O que está acontecendo Aqui, olha São micro-organismos Micro-erofilos Exemplo Estreptococcus Tá bom? E aqui, por exemplo Pseudomonas E aqui, por exemplo Enterobactérias Exemplos aí De crescimento Desses micro-organismos Certinho? E aí, na placa E aí, na placa Olha lá O mesmo Sentido que eu fiz A semeadura Olha Primeiro vim aqui Carreguei a alça Depois fiz Nesse outro plano Aqui, olha Em zigue-zague Certinho Foi nesse outro plano Aqui Depois vim Nesse outro plano Aqui Descarregando Esgotando a alça Por isso que nós chamamos De esse princípio aí Semeadura Por esgotamento De alça Tá bom? Então, esse É o famoso Esgotamento de alça Pessoal Então Eu estou esgotando A alça Na sua totalidade Eu carrego a alça Aqui Onde eu esfreguei O suave Depois eu venho Em zigue-zague Vou fazendo assim Depois Num terceiro plano Vou fazendo assim E você percebe Que já aqui Olha A alça Está tão esgotada Que começa a crescer Colônias isoladas É isso aqui Que eu preciso Para a minha identificação É exatamente isso Que eu preciso Para fazer A identificação Bacteriana Eu preciso De colônias Crescidas De 24 horas E isoladas Certinho? Depois disso Olha só Aqui é um agar-sangue A gente consegue Perceber Que no agar-sangue Que ele é um meio Composto aí Por Hidrolisado Pancreático Hidrolisado Péptico Extrato de levedura Extrato bovino O que é isso aqui? Fonte de proteína Tá bom? Amido de milho O que é isso? Fonte de carboidrato Cloreto de sódio Fonte de sais minerais Agar-base Para solidificar Sangue de carneiro Para dar o princípio Da hemólise É o princípio Do sangue Que é um dos melhores Meios de cultura Que existe Água Deionizada Deionizada E um pH neutro Para que façamos Um meio de cultura Apropriado Para o crescimento Bacteriano Como você vê aqui Então essa bactéria Em agar-sangue É uma bactéria Que promove Uma beta-hemólise Olha só Começa a hemolizar O sangue De uma forma total Então o que a gente A gente observa Colônias grandes Colônias Além de grandes Beta-hemolíticas Então isso é uma característica De crescimento Que nos serve Para identificação Em contrapartida Olha essa bactéria É no agar-maconque A mesma bactéria O princípio Da semeadura De esgotamento De alça Primeiro carrega A alça Depois vem Num segundo plano E num terceiro plano Você já consegue Perceber Crescimento Isolado De bactérias No agar-maconque Quando a bactéria Cresce Você tem certeza Que é um Grã-negativo Por que professor? O agar-maconque Contém sais biliares E cristais de violeta Que inibem O crescimento De grã-positivo Então no agar-maconque Pela presença Do sal biliar Pela presença Do cristal de violeta Eu tenho certeza Que se cresceu Aqui É grã-negativo Tá bom? Então essa bactéria Que cresceu no agar-sangue Como a gente Utilizou agar-sangue E agar-maconque Eu tenho certeza Que essa bactéria É um grã-negativo Tá? Porque cresceu No agar-maconque E é seletivo Para essa finalidade Tá? Uma outra característica Do agar-maconque Que é a composição dele Olha Ele tem proteínas Não é? Peptona de carne Peptona de gelatina Peptona de caseína Isso aqui É fonte de proteica Sal biliar E cristal violeta Esses dois itens Pessoal Sal biliar E cristal violeta São itens Essenciais Para inibir O crescimento De bactérias Grã-positivas Ou seja Se inibir O crescimento De bactérias Grã-positivas Só vai crescer Aqui bactérias Grã-negativas Tá bom? Por isso Que eu tenho certeza Que essa bactéria Que cresceu Aqui no agar-maconque É uma bactéria Grã-negativa Simples assim Certo? Nesse princípio aí também Eu tenho aí A lactose Que é um carboidrato Certo? A lactose Quando a bactéria Fermenta a lactose Ela cresce rosa No maconque Como você viu aqui Então é outra informação Que eu tenho Nesse meio de cultura Então só pelo crescimento Bacteriano Eu consigo perceber O que? Primeiro Em caldo É uma bactéria Que é Anaeróbio facultativo Cresceu em Todo o tubo Como um anaeróbio Facultativo Segundo É uma bactéria Que cresce em agar-sangue E é beta-hemolítico Tá bom? Terceiro É uma bactéria Que cresce em agar-maconque Então é grã-negativo Beta-hemolítico E é lactose positiva Tá vendo? Essas informações São essenciais Para a minha Identificação bacteriana E aí é óbvio Se eu pegar isso aqui E fizer um grã Eu só vou comprovar Aquilo que eu falei O que é isso aqui, gente? Bastonete Grã-negativo Certinho? Olha o tanto deles aqui Bastonetes Grã-negativo Então dessa forma Eu já começo A minha identificação Aproveitando o conhecimento O agar-maconque Como eu falei Quando a bactéria Cresce rosa No agar-maconque Significa que Essa bactéria É uma fermentadora Desse carboidrato Que eu chamo de Lactose Tá bom? Então fermentou Lactose Vai crescer assim Rosa No agar-maconque Certo? Não é fermentadora Da lactose Aí O que vai acontecer? Essa bactéria Cresce assim Marrom No agar-maconque Então quando a bactéria Cresce dessa forma Marrom No agar-maconque O meio Vira para essa cor Nessa tonalidade Marrom Essa bactéria aqui É um não fermentador Da lactose Certo? E quando a bactéria Fermenta a lactose Normalmente Cresce dessa forma Aqui ó Rosa No agar-maconque Então essa é uma informação Importantíssima Certo? Que a gente precisa Guardar E isso faz parte Do processo De identificação Então olha lá Lactose positiva Deixa eu apagar aqui Meus Os meus rascunhos Isso Então olha lá Bactéria Lactose positiva Bactéria Lactose negativa Né? Então com isso Você começa a identificar Pelo crescimento A gente já começa A identificar um dia Antes pelo GRAM Como a gente viu Na aula passada Depois A gente percebe O crescimento Bacteriano Certo? E por esse Crescimento Bacteriano A gente também Consegue fazer A questão Da bactéria Se ela é Lactose positiva Se ela é Lactose negativa Se ela é Beta Hemolítica Ou não Tá bom? E aí olha só Em agar-sangue Eu posso Perceber Essas três Formas De crescimento Se a bactéria É ou não Beta Hemolítica Aquela bactéria Que hemoliza O sangue No seu crescimento Olha só Na onde Esfreguei aqui Com a alça Essa bactéria Ocorreu Hemólise Total Das hemácias Então Essa é uma Bactéria Beta Hemolítica Também Nós temos Essa outra Nuance De bactéria Aqui Quando você Estria Em agar-sangue Ela começa A hemolizar O meio de cultura Como você está Vendo aqui Porém Ela não Forma Uma hemólise Completa A bactéria Em volta Dela Fica esverdeado Por que Fica esverdeado Pessoal? Quando a gente Hemoliza Incompletamente A hemoglobina Forma-se Biliverdina Por isso Que fica Nesse tom Esverdeado Tá bom? E aí É uma Hemólise Parcial Ou incompleta Então Eu falo Que esse Microorganismo É um Alfa Hemolítico Então Beta Hemolítico Quando o Microorganismo Promove Uma hemólise Total Exemplo Exemplo De Beta Hemolíticos A Esquerica Ecoli Por exemplo Que a gente Viu o crescimento Aqui É um Beta Hemolítico Tá bom? Então Beta Hemólise Certo? Exemplos De Alfa Hemolítico Streptococcus Pneumone Certo? Tem esse Princípio De Alfa Hemolítico Os Streptococcus Do Grupo Mutans Viridans Que estão Na boca Do ser Humano Tem esse Princípio Alfa Hemolítico Se você Pegar um Suave Esfregar Nos seus Dentos Ou na Sua Língua Esfregar Em agressangue Você vai Ver esse Perfil De Crescimento Aqui Olha Tá Bom? Perfil De Streptococcus Beta Hemolítico Aí tem O Streptococcus Piógenes Que é Aquele Famoso Produtor De Streptolisina O Que a Gente Forma Anticorpos Antes Streptolisina O E faz A dosagem Disso Lá Exemplo De Beta Hemolítico Nós Temos Também Streptococcus Agalate Relacionado A infecções Urinárias Problemas De Aborto Então A preocupação Constante Dos Ginecologistas Quanto A colonização Vaginal Por Streptococcus Agalate Então Quando A mulher Vai Fazer Um Pré Natal Um Dos Exames Do Pré Natal É Pesquisa Por Secreção Vaginal De Streptococcus Beta Hemolítico Porque Se tiver Presente Tem que Remover Porque Senão Vai Dar Problema Uma Outra Forma De Crescimento É Quando Eu Coloco A Bactéria Ela Cresce Em Meio De Cultura Como Você Está Vendo Aqui Olha Agra Sangue Porém Não Provoca Hemólise Aí É Uma Bactéria Não Hemolítica Ou Gama Hemolítica Certo E Isso Tem As Suas Implicações No Princípio Da Identificação Bacteriana Um Exemplo Prático Aqui Então De Bactérias Beta Hemolíticas Olha Só Como Que Ela Fica Em Volta Do Crescimento Da Colônia Forma Uma Áurea De Hemólise Total Da Bactéria Certo Um Exemplo Aqui De Alfa Hemolítico Olha Só Em Crescimento Normal Por Esgotamento De Alça Você Percebe Que Formou Uma Zona Escura Ou Seja Uma Hemólise Parcial É Uma Alfa Hemólise E O Não Hemolítico É Assim A Bactéria Cresce Mas Você Não Percebe Zona De Hemólise Alguma No Crescimento Bacteriano Compreendido Isso O Que Que É Micro Organismo Beta Hemolítico Que Que É Micro Organismo Alfa Hemolítico Que 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 É Micro Organismo Gama Hemolítico A Gente Já Dá As Bactérias Gram Positivas Requerem Esse Conhecimento Beta Alfa E Gamma Hemolítico Então Nessa Questão O Que É Um Micro Organismo Beta Hemolítico É Um Micro Organismo Que Hemoliza Completamente O Sangue Na Placa De Agar Sangue Que Que É Um Micro Organismo Alfa Hemolítico É Um Micro Organismo Que Hemoliza Parcialmente O Sangue Na Placa De Agar Sangue E Que É Um Micro Organismo Gamma Hemolítico É Um Micro Organismo Que Hemoliza Não Hemoliza O Sangue Na Placa De Agar Sangue Então Esse Conceito Tem Que Estar Claro Na Mente Dos Senhores Para Que Vocês Possam Evoluir Na Identificação Então Olha Só Nesse Perfil De Crescimento Você Percebe Que Cresceu A Bactéria No Agar Sangue De Uma Forma Não Hemolítica Tá Bom E Não Cresceu Em Agar Maconque Aquele Mesmo Perfil Chegou Material Lá No Laboratório A Gente Semeou Em Caldo BHI Semeou Em Agar Sangue Semeou Em Agar Maconque Só Cresceu Em Agar Sangue Não Cresceu Em Agar Maconque Que 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 Esse Perfil De Crescimento Perfil De Crescimento De Gram Positivo Porque Gram Positivo Não Como o Agar Sangue É um Meio Não Seletivo Ele Vai Crescer Só No Agar Sangue Certinho E Aí Aqui É um Perfil Não Hemolítico Certo Mas Aí Eu Fui Fazer O Gram O Que Que Observei Aqui Presença De Cocos Gram Positivos Aos Pares Lanceolados Presença De Frequentes Polimorfos Nucleares Que É o Grande Material Tá Bom Certo Então Positivos Aos Pares Como Você Tá Vendo Aqui Presença Lanceolados Tá Bom Ele Parece Um Formato De Lança Olha Esse Aqui Por Exemplo Cocos Aos Pares Lanceolados Tá Bom Presença De Frequentes Polimorfos Nucleares Olha O Neutrófilo Aqui Outro Neutrófilo Aqui Esse Aqui Já Tem Leocorrexia Já Foi Já Cumpriu Sua Missão Esse Daqui Também Já Tá Cumprindo Sua Missão Né Então Vários Polimorfos Nucleares Presentes Nessa Análise De Gran Então Como Que Eu Descreveria Esse Gran Presença De Frequentes Cocos Aos Pares Formando Cadeias Curtas Tá Olha A cadeia Curta Aqui Lanceolados Olha Aqui Aos Pares Lanceolados Formando Cadeias Curtas Encapsulados Tem cápsula Em volta Dele Professor Tem cápsula Em volta Dele Se você Perceber Esse Aqui Por Exemplo Tem Uma Aura Em volta Dele Ou Se É Cápsula Bacteriana Isso É Característica Morfotintorial De Pneumone Pelo Gran A gente Já Consegue Suspeitar Então Nesse Gran Aqui Eu Liberaria Para o Médico Assim Presença De Frequentes Cocos Gran Positivos Aos Pares Lanceolados Encapsulados Formando Cadeias Curtas Com Características Morfotintoriais Sugestivas Do Gênero Estreptococos Espécie Pneumone Eu Falei Sugestiva Porque Eu Não Identifiquei Eu Só Fui Um Pouco Mais Além Na Minha Identificação De Gran Isso Chama Subjetividade Clínica Isso Chama Experiência Ajudar Auxiliar O Médico A Iniciar O Tratamento Porque Estrepto 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 Aí no outro dia cresce só na placa de agar sangue e não cresce na placa de agar maconque, ou seja, é um gram positivo. E aí, olha, coco gram positivo, crescimento, eu vou ter que fazer a prova da catalase. O que é a prova da catalase? Então, cresceu somente em agar sangue, agora eu tenho que saber se esse coco gram positivo é estáfilo ou estrepto. A prova da catalase, você pode fazer ela em tubo, como você está vendo aqui, coloca peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada no tubo, ou uma gotinha de peróxido de hidrogênio, aqui, olha lá, pega a água oxigenada, destampa, pipeta lá um pouquinho, coloca aqui, 1 ml, coloca lá no outro tubo, 1 ml, e pode fazer isso na lâmina também, olha. 100 microlitros na lâmina, olha aqui. E aí eu vou pegar lá a plaquinha que houve crescimento, pego um pouquinho da bactéria, tá? E esfrego na lâmina. Ou coloco isso lá no tubo. Esfreguei de um lado, esfreguei do outro, tá? Pego o suave também, posso fazer isso com o suave, posso colocar lá no tubo. Tá? Olha lá. E aí eu observo, se a bactéria tiver a enzima catalase, ela quebra o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio e produz bolha. Olha lá. Bactéria é catalase positivo. Tá vendo? A catalase positivo, ela produz bolhas. A catalase negativa não produz bolhas. Certo? Em lâmina é a mesma coisa, olha. Catalase positivo, parece que tá fervendo. Catalase negativo, não acontece nada. Você esfrega a bactéria lá como a gente esfregou, não acontece nada. Catalase negativo é estreptococcus. Estreptococcus não tem a enzima catalase. Catalase positivo é estafilococcus. Isso é identificação, princípio de identificação de bactérias gram-positivas. Tá bom? E o princípio da reação é simples. É isso aqui, olha. O peróxido de hidrogênio na presença de catalase é degradado em água e oxigênio. E aí quando degrada o oxigênio, o que que acontece? O oxigênio, ele vira bolha e você percebe isso visualmente. E qual o grupo de cocos gram-positivos que é catalase positivo? Estafilococcus. Tá? E a família micrococaciae, que entra micrococcus e estafilococcus. Tá? Então, quando é catalase positiva, pode ser micrococcus ou estafilococcus. Quando é catalase negativo, é estreptococcus. Tá? Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Catalase positiva é a família micrococaciae, que entra micrococcus e estafilococcus. Quando é catalase negativa, eu estou diante da família de estafilococcus. Então, nesse caso aqui, cocos gram-positivo lanceolado aos pares, formando cadeia curta, catalase negativo. Então, cocos gram-positivo, catalase negativo. Eu estou diante de quê? Estreptococcus. Coco gram-positivo, comprovado pelo gram, comprovado pelo crescimento só em agressangue. Catalase negativo. Estou diante de estreptococcus. Agora, eu vou começar a observar a placa de agressangue. Olha lá. Coco gram-positivo lanceolado aos pares e encapsulado. Crescimento em agressangue, formando colônias umbilicadas, como você está vendo aqui. Alfa hemolítica. Então, cocos gram-positivo, catalase negativo. Estou diante de estreptococcus. Certo? E aí, diante de estreptococcus, eu posso ter o grupo A, B, C, D, E, F de Lansfield. E aí, o que é isso? O grupo D de Lansfield, ele suporta a presença de sal e de bilisculina. Os demais grupos de Lansfield não suportam a presença de sal e de bilisculina. O grupo D de Lansfield, ele coloniza o nosso intestino. E o nome deles são enterococcus. Não tem enterobactérias de bactérias intestinais que podem ser bastonetes gram-negativos, na sua grande maioria, formada pela representante Escherichia coli. Também temos os gram-positivos que colonizam o intestino, que nós chamamos de enterococcus. Tá? Mas, prosseguindo a nossa identificação. Suspeita de coco gram-positivo porque cresceu só em agressangue. Vi no gram que é coco gram-positivo. Fiz a prova da catalase, deu catalase negativo. Então, eu sei que é um coco gram-positivo, catalase negativo. Estou diante de família estreptocococciai. Aí eu vou utilizar esse meio MTS. O que é esse meio MTS? Meio de tolerância ao sal. É um meio que tem 6% de sal. NACL. Só cresce nesse meio se for enterococco, que é um coco gram-positivo, catalase negativo. E tolera o sal. Olha só. Meio MTS. Quando a bactéria cresce no meio MTS, ele fica nessa coloração negra que você está vendo aqui. E aí, se cresceu dessa forma, eu sei que é um coco gram-positivo, catalase negativo, que tolera o sal. Então, é um enterococco. Se crescer nesse outro meio que eu chamo de BE ou bilisculina, é um caldo, olha aqui, está vendo? Quando cresce no caldo bilisculina, ele sai dessa coloração roxa, natural, para a coloração amarelada. O coco gram-positivo, catalase negativo, que tolera o sal, cresceu no meio de tolerância ao sal, e que tolera a bilisculina, eu chamo de enterococco. Pronto, já identifiquei o gênero. Cocco gram-positivo, catalase negativa, que cresce em meio MTS, que é o meio de tolerância ao sal, que é um meio que tem 6% de NaCl, e que também tolera bilisculina. Se for MTS positivo e bilisculina positivo, como você está vendo aqui, eu estou diante de enterococco. E eu estou diante de enterococco. Pronto. Agora, se for cocco gram-positivo, catalase negativa, que não tolera o sal e muito menos a bilisculina, é esse outro perfil aqui, olha. Vou pegar outra cor. Está vendo esse outro perfil aqui, olha, não cresceu no meio MTS, ou seja, não tolera a presença de sal. Não cresceu no caldo bilisculina, não suporta a bilisculina. A esse grupo que não tolera sal e que não suporta a bilisculina, eu chamo, aí sim, de estreptococco. E aí, olha lá. Crescimento negativo em MTS e bilisculina, olha lá, eu tenho os streptococcus. E aí, diante do crescimento positivo em caldo em meio MTS e bilisculina, eu tenho os, olha aqui, caldo bilisculina positivo, MTS positivo. Eu tenho os enterococcus. Certinho? Então, ali, uma chave de identificação. Coco, gram positivo, catalase, negativo. Estou diante da família estreptococaciae. Todos estão nessa família, porque são catalase negativo, copo, gram positivo. Agora, tolera o crescimento no meio bilisculina e meio salgado? É enterococco. Não tolera o crescimento, ou seja, não houve crescimento em meio bilisculina e nem meio de tolerância ao sal. Aí, eu estou diante de estreptococcus. Agora, os estreptococcus, eles podem ser o quê? Alfa, beta ou gama hemolíticos. Bom, já sei que eu estou diante de estreptococcus, por quê? Não cresceu no meio de tolerância ao sal e não cresceu no meio de bilisculina. E é catalase negativo. E é coco, gram positivo. Se for coco alfa hemolítico, como você está vendo aqui, olha, com colônias umbilicadas, lanceolado na presença da visualização do gram, eu coloco no meio um disco de optoquina. Tá bom? E aí, olha, se for optoquina sensível, como você está vendo aqui, formou uma zona de inibição, eu estou diante de estreptopneumone. Se for optoquina resistente, como você está vendo desse outro lado aqui, olha, ou seja, a bactéria é resistente à optoquina, aí eu estou diante de um estrepto alfa hemolítico qualquer. Por exemplo, o estreptococcus que coloniza a sua boca, que é o estreptococcus do grupo mitis, oralis, viridans, são estreptos que colonizam a sua boca, que se você não escovar os dentes, vai te dar um baixo de dragão. Tá? Agora, se for um estrepto alfa hemolítico que é sensível à optoquina, aí você está diante de estreptopneumone. Olha lá, sensível à optoquina, já identificou, estreptococcus, pneumonia. resistente à optoquina, pode ser o estreptococcus do grupo viridas, que é aquele que naturalmente coloniza a sua boca. Certinho? Então, olha lá, coca-gram positivo, catalase negativa, que não tolera a presença do sal e nem da bilisculina, que é alfa hemolítico, que é optoquina sensível, eu estou diante de estreptopneumone. da mesma forma, coca-gram positivo, catalase negativa, que não tolera a presença do sal, nem da bilisculina, que é alfa hemolítico, e optoquina resistente, eu estou diante do estreptococcus do grupo viridas, que é a microbiota normal da sua boca. Olha aí, uma boa chave de identificação, para você fazer um print e levar para a vida. Um mapa mental prontinho para você. Exclusividade do professor Edson, você não vai encontrar isso aqui em livro nenhum. Olha lá, não completinho do jeito que eu fiz aqui. Estreptococcus, beta hemolítico, agora já não estou diante de alfa hemolítico, alfa hemolítico pode ser estreptopneumone ou estrepto de boca. Beta hemolítico, como que vai crescer? Aquele crescimento com a beta hemólise. Aí você coloca um disquinho de bacitracina. se for bacitracina resistente, pode ser estrepto da galate. Olha lá, cresceu beta hemolítico, bacitracina resistente. pode ser beta hemolítico, bacitracina resistente, pode ser estreptococcus a galate. Aí, para saber se é a galate mesmo, eu faço esse teste aqui, que eu chamo de teste de CAMP. O que que é o teste de CAMP? É assim, ó. Eu esfrego no centro da placa uma única estria central de estafilococcus aureus. Todo laboratório tem uma colônia de estafilococcus aureus para fazer esse teste de CAMP aí, ó. Então, eu faço o teste de CAMP dessa forma. Eu esfrego no centro da placa uma colônia que eu sei que é de estafilococcus aureus. E aí, eu pego essa colôniazinha que é beta hemolítica, catalase negativa, bacitracina resistente e esfrego ela na perpendicular aqui, ó, como você tá vendo. No outro dia, se cresceu e virou uma seta, a beta hemólise do estafilococcus aureus potencializou a beta hemólise do estreptococcus, eu estou diante do estreptococcus a galate. Isso é teste de CAMP positivo. Formou uma seta de beta hemólise. Então, isso é teste de CAMP positivo. Então, essa bactéria aqui, olha, que deu teste de CAMP positivo, que é um coco gram positivo, catalase positivo, que não tolera a presença do sal e nem da bilisculina, ou seja, é um estafilococcus. Beto hemolítico, que é resistente à presença da bacitracina e é teste de CAMP positivo, eu estou diante de estrepto a galate. Se for CAMP negativo, que é esse outro caso aqui, ó, CAMP negativo, esfreguei estafilococcus no centro da placa, esfreguei na perpendicular a colônia que é resistente à bacitracina, porém não formou a seta de beta hemólise, ou seja, é CAMP negativo. Se for CAMP negativo, eu estou diante de estreptococcus, ou do grupo C, ou do grupo F, ou do grupo G de Lansfield. Agora, se for CAMP positivo, como eu falei, você já chegou na sua identificação. Estreptococcus a galacti, correlacionado a infecções urinárias, a colonização vulvovaginal, correlacionado a quadros de sepsemia e aborto, por isso que as mulheres grávidas ou que estão fazendo pré-natal têm que pesquisar a presença de estreptococcus beta-hemolítico, se tiver presente, tem que se fazer um tratamento para descolonização, para que não tenha problema com sepsemias e abortos durante o período gestacional. e quando eu falo de sepsemia é que, num parto normal, o feto entrando em contato com esse estrepto no ato do nascimento, ele vai evoluir, tem uma alta probabilidade de evoluir para um quadro de sepsemia pós-parto. Então, isso daqui, normalmente o médico chega o pedido assim, pesquisa de estreptococcus beta-hemolítico em secreção vaginal. Aí você fala assim, não, mas que pedido mais estranho, pesquisa de estreptococcus beta-hemolítico em secreção vaginal, para que serve isso, professor? Para pesquisar nessa secreção a presença de estreptogalate. Simples assim. Certinho? Então, olha, você já aprendeu a identificar estreptopneumone, que é um coco gram-positivo, catalase positivo, que não tolera a presença do sal nem da bilisculina, que é alfa-hemolítico e que é optoquina sensível. Você já aprendeu a identificar estreptococcus do grupo viridans, que é tudo isso que eu falei, optoquina resistente. Você já aprendeu a identificar estreptococcus agalacti, que é um coco gram-positivo, catalase negativo, que não tolera a presença do sal nem da bilisculina e que cresce de forma beta-hemolítica em agar-sangue e que é resistente à presença da bastracina e que é CAMP positivo. O que é o teste de CAMP? É quando você pega o agar-sangue, esfrega no centro uma colônia de estafilococcus áureus, tá bom? Estafilococcus áureus. E na perpendicular à colônia que você quer pesquisar, beta-hemolítica e bastracina resistente. Se formar a seta de beta-hemólise é CAMP positivo e isso é estreptococcus agalacti. Se não formar a seta de beta-hemolise é estreptococcus beta-hemolítico bastracina resistente e pode ser é um CAMP negativo pode ser um estreptococcus do grupo C, F ou G de Lansfield. Correto? Então mais um pouquinho de mapa mental aí pra você. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá então. prosseguindo na nossa performance de identificação. No grupo aonde eu tenho estreptococcus sensível à bacitracina é beta-hemolítico bacitracina sensível. Agora eu tô falando desse aqui. olha a zona de inibição lá. Beta-hemolítico bacitracina sensível. Isso é 95% de chance de ser estreptococcus piógenes. que é aquele estreptococcus que produz estreptolizina O que se não for tratado na infecção de garganta na infecção urinária ou em qualquer outra infecção que ele estiver presente se não for tratado em até 48 horas ele vai sensibilizar o seu organismo a produzir um anticorpo chamado antistreptolizina O. Então essa bactéria estreptococcus ele produz estreptolizina O se você não tratar ela em até 48 horas ela vai sensibilizar o seu organismo você vai produzir antistreptolizina O e vai dar positivo isso lá no exame de imunologia de ASO pesquisa de ASO o que é pesquisa de ASO? Pesquisa de antistreptolizina O que é um anticorpo antistreptolizina O se a pessoa deu ASO positivo significa que ela entrou em contato com estreptopiógenes e não tratou de forma adequada pode ter tratado depois né mas ela sensibilizou o seu organismo e o seu organismo produziu esse anticorpo que nós chamamos de ASO resultado da toxina produzida por essa bactéria aqui que eu chamo de estreptolizina O certinho? e aí qual que é o problema disso? futuramente essa pessoa que produziu antistreptolizina O ela pode desenvolver febre reumática porque o anticorpo começa a atacar as articulações ela pode desenvolver síndrome nefrótica problemas renais porque o anticorpo começa a atacar os néfrons compreendeu? então não é interessante você desenvolver ASO tanto é que quando a pessoa vai num ortopedista reumatologista alegando dores um dos exames que o médico pede é esse aqui ó pesquisa de ASO porque se a pessoa entrou em contato com essa bactéria e produziu o ASO é muito provável que ela vai sofrer com reumatismo que é a febre reumática ou problemas renais no futuro e aí é por isso que quando a pessoa está com infecção de garganta principalmente criança depois dos três anos de idade antes disso a maior parte das infecções de garganta tem crianças são virais o médico já pede um suave de orofaringe para pesquisa de estrepto do grupo B aí para não ter que ficar assim gente esfrega o suave no meio cresceu colônia beta-hemolítica agora eu vou ver se essa colônia beta-hemolítica é ou não bacitracina sensível para saber se é ou não estreptopiógenes já coloca no dia que você semeou já coloca um disco de bacitracina lá você ganha um dia de identificação então já esfrega o suave lá e coloca um disco de bacitracina se cresceu beta-hemolítica bacitracina sensível você já sabe que é o que estreptopiógenes liga para o médico olha cresceu coque grão positivo beta-hemolítica bacitracina sensível 95% de chance de ser estreptopiógenes pode tratar com antibiótico porque se ele trata com antibiótico e não for bactéria for doença viral ele vai piorar o quadro clínico do paciente por isso precisa de um diagnóstico rápido tá bom e aí para confirmar a gente coloca o PIR o PIR é um disquinho é uma fitinha que contém esse reativo que eu chamo de PIR PYR essa bactéria na presença de PIR produz uma coloração vermelha como você está vendo aqui tanto pode ser em disco como você está vendo aqui reage produzindo a coloração vermelha ou pode esfregar a bactéria no papel de frio e pingar o reagente que você vai ver a formação da coloração vermelha ou em tubo você pega o reagente de PIR pinga num tubo coloca em contato com a colônia se fica uma coloração vermelha é PIR positivo se não formar coloração é PIR negativo nesse caso aqui olha quando é estreptopiógenes ele é PIR positivo fica vermelho aí você fecha o 100% de identificação só o fato de ser bastracina sensível pessoal já é já é positivo perdão já é 95% de chance de ser estreptopneumônio agora o fato de ser também PIR positivo isso comprova que é estreptopiógenes eu falei estreptopneumônio né estreptopiógenes então olha em tese e resumo você aprendeu que coco gram positivo que não catalase negativo que não tolera a presença do sal é um estreptococcus se esse estreptococcus for alfa hemolítico optoquina sensível é estreptopneumônio se esse estreptococcus for alfa hemolítico optoquina resistente é estreptococcus do grupo viridans se esse estreptococcus for beta hemolítico bacitracina resistente camp negativo é estreptococcus do grupo CF ou G de Lansfield se esse estreptococcus for bacitracina sensível perdão resistente camp positivo eu estou diante de um estrepto agalate se esse estreptococcus beta hemolítico for bacitracina sensível PIR positivo eu estou diante de estreptopiógenes mas só o fato de ser bacitracina sensível fecha 95% de chance de ser o piógenes e se for negativo professor então PIR positivo estreptopiógenes se for negativo não é piógenes tá estreptococcus gamma hemolítico você vai perceber que os gamma hemolíticos são esses enterococcus aqui que toleram a presença do sal estreptococcus gamma hemolítico que não tolera a presença do sal é grupo víridas então grupo víridas tem alfa hemolítico como você viu e grupo víridas tem não hemolítico como você viu a diferença é que não hemolítico que não tolera a presença do sal é estrepto grupo víridas se for gamma hemolítico de cara agora se for um gamma hemolítico que tolera a presença do sal aí é um enterococco e normalmente os enterococcos são PIR positivo tá então essa é uma outra característica dos enterococcos eles são PIR positivo sempre na presença de enterococco vai ficar PIR positivo e a enterococco pode ser enterococco fecalis 95% de chance ou enterococco féssio 5% de chance mas também existe a possibilidade de ser enterococco galinário e enterococco caseliflável e aí estes são intrinsecamente resistentes a vancomicina é natural deles tá e isso daqui eu preciso saber porque se for enterococco galinário ou enterococco caseliflável eu preciso saber então não dá pra soltar pro médico só a presença de enterococco sp porque quando eu solto enterococco sp pro médico pode ser fecalis pode ser féssios pode ser galinário pode ser caseliflável se for galinário ou caseliflável eles são intrinsecamente resistentes a vancomicina e num paciente internado colonizado por esse tipo de enterococco vai dar ruim o médico precisa saber espécie se é galinário se é caseliflável porque não dá pra ele ficar usando vancomicina porque senão ele vai selecionar esse tipo de cepa e o paciente vai ficar com infecção muito complicada e aí quando você está num laboratório que só tem essas provinhas manuais eu recomendo eu recomendo chegou na identificação é um enterococco manda isso pro laboratório de apoio pra descobrir se é enterococco fecalis se é enterococco féssios se é enterococco galinário ou se é caseliflável o resto pessoal você viu que tudo dá pra fazer dentro do laboratório com disquinho e tubinho é simples às vezes você pode achar que é muita coisa mas pregue isso aqui na parede do laboratório de microbiologia segue esse fluxograma aqui você faz hoje você faz amanhã você faz depois de amanhã você faz isso aqui todo dia passado um mês isso aqui tá na sua cabeça você não precisa nem olhar isso aqui mais agora é óbvio né pra você que não trabalha na microbiologia que não tem rotina de microbiologia né volta e meia você tem que olhar isso daqui mas tem o caminho a se seguir tem como você identificar tá aí tá isso é isso que você precisa saber pra identificação de cócchio grão positivo catalase negativa simples assim e aí se for enterococco manda pro laboratório de apoio porque lá no laboratório de apoio né ele vai saber exatamente se é o féssion se é o fecalis se é o galinário se é o casiliflago porque aí precisa de automação tá bom e olha só o anasofaringe orofaringe perdão cheia inflamada cheia de petequias e aí isso é sugestivo de uma infecção por estreptopiógenes e aí você vai obviamente observar isso daqui e falar assim não isso aqui é infecção por estreptopiógenes eu vou colher um suave vou fazer um grã né pra ver se realmente é um cócchio grão positivo pode ser qualquer outra coisa mas se cresceu no outro dia beta-hemolítico bastracina sensível é estreptopiógenes tá bom então vou deixar essa chave de identificação de estreptococcus pra você dar uma observada peraí deixa eu limpar aqui faz o print observa e olha pra isso daqui todo dia até entrar na sua cabeça tá bom e aí você vai ficar tranquilo com essa identificação de cócchio grão positivo e catalase negativo esse é um bom mapa mental uma boa chave de identificação agora e se for pessoal cócchio grão positivo catalase positivo se for cócchio grão positivo catalase positivo aí você tá diante da família micrococaceae lembra disso cócchio grão positivo catalase positivo você tá diante da família micrococaceae e na família micrococaceae você tem aí a presença de estafilococos pode ser micrococos mas também pode ser o estafilococos certinho e aí professor se eu estiver diante da família micrococaceae que seria seriam aí os estafilococos como que eu vou proceder como que eu vou fazer isso né como que a gente vai chegar nesta identificação de estafilococos é o que a gente vai ver agora então estreptococos você já aprendeu a identificar alfa beta e gamemólise tá bom agora a gente vai identificar os estafilococos como que eu vou fazer isso então chavinha de identificação vou compartilhar aqui com você vamos lá compartilhando aqui olha lá coca o gram positivo no gram coca o gram positivo né em espécie clínica aí você vê aqui uma hemocultura por exemplo né várias hemácias e os cocos gram positivos lá agrupados essa característica morfotintorial de estafilo coca o gram positivo aos pares e agrupados característica de estafilo mesmo no espécie clínico ele fica lá agrupadinho coca o gram positivo agrupado a diferença dos estréptos é que os estáfilos são catalase positivo só porque quando eu faço a prova da catalase eu estou diante da família micrococaceae e o que diferencia estáfilo de micrococos é sal ou bacitracina olha lá os estafilococos são resistentes à bacitracina já os micrococos são sensíveis à bacitracina tá então coco gram positivo catalase positiva resistente à bacitracina eu estou diante de estafilococos coco gram positivo catalase positiva sensível à bacitracina eu estou diante de micrococos então resistente à bacitracina estáfiloococos agora existe aquele meio manitol salgado ah pessoal não quero ficar usando o disco de bacitracina não porque o disco de bacitracina eu já uso ele lá para a identificação de estrepto estrepto beta-hemolítico bastracina sensível é estreptopiógenes bastracina resistente campo positivo é estrepto galate então não quero confundir as coisas pois bem meu querido coloca esse coco para crescer em manitol salgado que é um meio que tem manitol e tem 7,5% de NACL somente os estafilococos suportam esse crescimento de sal os micrococos não suportam então o micrococo no crescimento em manitol salgado é um crescimento negativo eles não suportam agora o estáfilo não ele suporta esse 7,5% de NACL no manitol salgado então você pode usar ou bacitracina para separar micrococo de estáfilo ou manitol salgado que você achar mais econômico eu acho mais bacitracina tá bom do que ficar usando manitol então estafilococo aí você vai é perdão coco gram-positivo catalase positiva bacitracina ou crescimento em sal bacitracina resistente ou crescimento em sal positivo eu estou diante de estafilococos coco gram-positivo catalase positiva bacitracina sensível ou não tolera a presença do sal eu estou diante de micrococos se for estafilococos a próxima etapa que eu vou fazer é a prova da coagulase por que que a prova da coagulase eu pego plasma de coelho e esfrego a colônia pode ser feita em lâmina ou em tubo se for coagulase positivo já matei a charada é estafilococos aureus se for coagulase negativo é estafilococos coagulase negativo olha lá eu posso fazer essa prova da coagulase tanto em lâmina como você está vendo aqui quanto em tubo se for em lâmina pessoal se aglutinar formar coágulos quando você esfrega a bactéria junto com plasma de coelho liofilizado é coagulase positiva se for em tubo vai formar um coágulo você esfrega a colônia do meio de cultura junto com plasma de coelho liofilizado vai formar um coágulo e se for coagulase positivo tanto em lâmina quanto em tubo ou em lâmina ou em tubo é estafilococcus aureus pronto você já fez identificação coco gram positivo catalase positivo bacitracina resistente ou que cresce em meio manitol salgado que é coagulase positivo isso é estafilococcus aureus coco gram negativo coco gram positivo catalase positiva resistente bacitracina ou que cresce em meio salgado que é coagulase negativo eu posso estar diante de estafilococcus coagulase negativo aí tem gente que para por aqui só libera isso se é estafilococcus coagulase negativo pronto já ajudou bastante o médico mas se você for um pouco mais criterioso você pode colocar um disquinho por exemplo de novobiocina lá no antibiograma além de um disquinho de bacitracina você pode pôr um disquinho de novobiocina que você vai descobrir muita coisa e aí se for novobiocina resistente coagulase negativo novobiocina resistente aí coloca mais um disquinho ácido fusídico se for ácido fusídico resistente você está diante de estafilococcus aprofíticos então coagulase positivo catalase positivo família micrococciai bastracina resistente ou crescimento imanitol salgado estafilococcus coagulase positivo áureus coagulase negativo novobiocina resistente e ácido fusídico resistente estafilococcus aprofíticos isso é importante porque 5 a 20% das infecções em mulheres jovens sexualmente ativas são causadas por estafilococcus aprofíticos 70% é causado por escherichia coli e 5 a 25% por estafilococcus aprofíticos tá vendo que você fecha quase 100% das identificações só no sexo feminino das infecções urinárias só com isso aqui se for coagulase coagulase negativo novobiocina resistente ácido fusídico sensível pode ser estáfilo coni ou chilosos e aí se for novobiocina sensível o áureus também é novobiocina sensível mas você nem precisa disso para identificar áureus mas se for novobiocina sensível coagulase negativa aí sim pode ser estáfilo epidermides estáfilo o arnere mais de 30 espécies pertencem a esse grupo estáfilo coagulase negativo então eu só libero estáfilo coagulase negativo quando eu já esgotei as possibilidades da novobiocina e ácido fusídico então você faz lá a identificação coca grão positivo catalase positivo rapidinho você faz isso e aí acrescenta lá no antibiograma você vai fazer um disco de bastracina um disco de novobiocina e um disco de ácido fusídico se for bastracina resistente estáfilo coagulase negativa novobiocina e ácido fusídico resistente estáfilo saprofítico novobiocina resistente e ácido fusídico sensível estáfilo coni ou xilosos novobiocina sensível aí sim eu libero estaflococcus coagulase negativo e se quiser chegar em uma dessas espécies você tem que ir para a automação e se for coagulase positivo já de cara estaflococcus áureus e se for bastracina sensível ou não tolera a presença do manitol salgado eu estou diante de coagulase positivo catalase positivo micrococcus certinho então essa aí é a segunda chave de identificação a passada foi coagulase positivo catalase negativo que pode ser estrepto ou enterococco e essa segunda chave que são coagulase positivo catalase positivo que pode ser ou estáfilo ou micrococcus é mais simples a identificação ainda então na aula de hoje a gente viu aí a identificação de cocos gram positivos certo e nessa identificação de cocos gram positivos você já consegue resolver um caso de pneumonia por estreptococcus pneumonia você já consegue desenvolver um caso de orofaringite por estreptopiógenes um caso de infecção do trato urinário por essas bactérias e também por estreptagalate é um caso de infecção urinária por estafilococcus coagulase negativo estafilococcus saprofítico estafilococcus áureus coni ou xilosos ou micrococcus que também causa infecção urinária entre outras infecções como estafilococcus é uma bactéria de pele normalmente ele está colecionado ferida operatória produção de furunculose não é inflamações epiteliais normalmente quem faz isso se está presente é um desses estafilococcus aqui e aí só do médico saber se é um estrepto ou se é um estafilo já ajuda muito e aí quando você vai para a espécie pneumonia ou agalacte ou piógenes ou enterococcus ou estafiloáureus você está ajudando imensamente o médico certinho e isso contribui obviamente para muitas coisas pessoal então com isso eu fecho a identificação dos principais cocos gram-positivos de interesse clínico laboratorial e na aula que vem a gente vai estar lá no laboratório do bloco F laboratório de microscopia 1 é aquele que fica ali no térreo então a gente vai fazer essas provas de identificação ao vivo lá tá bom então não perca a gente vai estar lá de forma presencial fazendo isto que contempla a grade disciplina de vocês tá bom deixa eu tá isso aí pessoal essa grade de identificação mais uma vez aí para você tirar olha lá tira aí o print para que você possa ter isso aí para a vida tá aí nossa chave de identificação de família microcoacaceae pronto então eu agradeço a presença de todos e semana que vem estaremos presencial lá no bloco F certinho para nossa aula de bacteriologia grande abraço e até lá tira aí tira aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto